Bom dia para quem está com o nariz vermelho, que o sol pegou só no nariz. Hoje nós vamos em outras praias, né? Vamos conhecer outras praias e conhecer o laguinho também, que teve uma bonita que falou que tem um laguinho da hora para tirar foto para a gente conhecer. Estamos tomando um cafezinho aqui, café caprichado, uma delícia. Fiz um pratinho aqui também só de frutas, olha só que gostoso. Fizinho com queijo. Peguei mel, vou colocar aqui por cima das frutas, olha que delícia. Aí sim, olha. É mais doce ainda. É, então já está mel, vai ficar mais mel. Eu adosso a fruta com mel e o pai adosso o café com mel. Café com mel. Bom, é mesmo. Olha o Gu pegou. Nossa, que delícia, omelete e salsicha. Lembra quando a gente era pequeno e falava, caiu a colher, vai vir alguém aqui em casa, vai vir uma mulher aqui em casa. Era. É o que falava também. É, o que falava, ixi, vai vir uma mulher aqui em casa. Eu que mulher, não sei. Caiu a colher. Caiu a colher, vai vir uma mulher. E eu ficava pensando que era mulher. Vinha umas mulheres desconhecidas. E eu amo essa média pão francês, gente. Tem um monte de variedade, tem, mas não perde o costume de comer pão francês. Eu coloquei creme de queijo e queijo prato, muito bom. Depois eu vou comer minhas frutas aqui. Ó, desafio logo da manhã. Quantos grãos são necessários pro feijão transbordar? Feijão não, a água transbordar. Ah, é a água ou o feijão? Eu pensei que era o feijão. A água transbordar é a colher. O Edê tá cortando os feijões. E olha. 20. 20. 20 ou 20. 20. 20. 20. 20. 20. Eu, 30. Sabrina. Aí você vai testar. Vai jogar. Onde você sabe? Eu sei a nave Vai jogar um tudo completinho, né? Você não deu pra ver, né? Ele não boia não, ele afundou Não, vamos afundar Vou boiar Música Bora a mais um dia de praia Passeiozinho na área batidinha Da praia maravilhosa Hoje o sol tá mais forte, né mãe, do que ontem? Tá, tá bombando E ontem o sol não tava tão forte E eu queimi bem o meu nariz É que eu tô toda queimada também, ó Eu coloquei dois maiô Porque o que acontece? O primeiro que eu coloquei, ele tava muito folgado Aí eu fiquei com uma marca assim Aí depois eu coloquei esse Aí eu fiquei com uma marca assim Ficou trançado na marca É, aí foi bom que deu pra emprestar pra mãe Que o da mãe perdeu a alça, né mãe? Perdi a alça na praia Aí ela falou, e agora, meu mãe? Eu passei a alça Aí eu falei, ainda bem que eu trouxe dois Aí o outro tava bem folgado em mim Aí serviu certinho, né, minha mãe? E era o tamanho M Se eu soubesse eu tinha pego o tamanho P Nossa, ficou muito folgado Mas na mãe ficou mó bonito Vai ficar pra minha mãe agora Aí deu pra ver que eu trouxe esse aqui, ó Que ele fica bem apertadinho assim, sabe? É, aí eu gosto mais Agora, ó Agora, ó, a gente vai pro lado de lá Ver o que tem pra lá Lá tem um riozinho, tem um laguinho Lagoinha Tem uma pedra legal pra tirar foto Ai Acho que fica legal A gente vai lá nas pedras É aquela pedra que tu tirou foto ontem? Isso que tu faz Ah, tá A bonita falou, né? Falou A bonita falou que tem umas pedras Bem legal Tipo uma lagoinha Olha, gente, que delícia Olha, tudo de bom Ó, muito bom Olha lá Esse barulho do mar é maravilhoso, né? Dá uma paz E a gente teve sorte Que assim Duas semanas de chuva lá, né? São Vicente Estava para, chuva para É, de manhã chove É, de manhã faz um sol A gente até lavava roupa Aproveitava o sol Aí quando era de tarde Já começava a chover e a noite Mas aqui a gente teve sorte Teve Solzão bonito Sol, dois dias Dois dias só curtindo Só aproveitando, né vida? Graças a Deus, ó Apresentou de aniversário Ó, Deus mandou um sol bem legal Pra nós curtir a praia E aí, deu para recarregar as baterias? Deu Deu Um lugar ótimo Top Para recarregar Aguentar mais humano Para frente Verdade Aqui eles fazem Réveillon também Muito lindo, né? Muito lindo Tem bonitas falando que Já veio aqui Que Tem bonitas falando que Vão vim também Por causa da nossa indicação Pode vir que não vão se arrepender, hein? Lugar top Muito bom E falaram que o Réveillon aqui É mó legal, gente Tem o Réveillon Mó da hora, né? Vem pertinho da praia Pertinho da praia Lugar excelente Tem de tudo perto Tem um mercadinho Tudo bom pra caramba É, mamão Já aglomando tudo Da hora Vambora lá, vida Bora Mais uma caminhadinha, né? Pé do morro agora É lá no pé do morro? É Ó, a gente já tá chegando lá no morro A mãe tá lá Daqui a pouco a mãe tá lá no meio da praia Ela vai andando, velho Ela falou que é bom pra fazer ginástica Ontem ela fez ginástica na piscina Teve hidro também na piscina Ó, legal, gente O que foi? Peixe? Peixinho azulzinho Sério? Vai tentar Pegar ele Olha como o dia tá lindo Olha o céu Que lindo, ó Hoje tá Tá bem suado É Ó E eu trouxe o celular O que que acontece? A minha câmera Ela Lá Quando eu fico filmando muito sol, né? Lembra aquela vez que a gente levou lá pra consertar? O rapaz falou que queima tipo um... É um beat que queima É um filmador da câmera Por causa da luz do sol Aí até Ele recomendou, né? Que câmera é bom Evitar apontar pro sol Pra não estourar Pra não queimar Logo eu que gosto de filmar o sol Maria do sol Maria do sol E aí Ela já tá assim, gente Já é a segunda É claro que ela já tá mais velhinha, né? A primeira também ficou com esses negocinhos pretos Aí já é a segunda Agora tá demorando Fica umas ondinhas pretas na frente E antes saia rapidinho Só que agora tá demorando pra sair Demorou porque ela sai, né? Aí tem que ver lá Alguns segundos ela sai É Aí fica os negócios pretos assim Passando na tela Olha como tá ficando Pra lá é mais verdinho, né? A água Tem um rio ali, ó Ah Olha que lindo Tem água até mais geladinha, né? Ah, é? Ó, tem o banana boat aqui, ó Senta E segura aqui, ó Parece um hot dog Parece um hot dog Hot boat Vai deitar na hora na boat? Eita, delícia Agora não passei no Conhecer o O mar de Ubatuba Vai ser bom, hein? Acho que tem que formar Bastante gente, né? O Elio tá perguntando lá Doze pessoas Tem que juntar bastante gente Ah Cada um senta aí Hum Entendi Ó, a gente chegou bem no fundo aqui, ó Tem umas pedras ali, ó Ele tirou uma foto naquela pedra ali É gostoso Ó Aqui é o riozinho É o rio que encontra o mar A água até mais geladinha Não sobe É, verdade Ó, aqui a água é doce Bem geladinho o rio, ó O pai e o Elio tão subindo lá, ó Olha lá Ó, ali é água salgada, ó E aqui já é água doce, ó Oi, quem saiu? Acho que já tá saindo banana boat Cadê? Isso é um siri? Parece um sapo Olha lá Olha lá, tá indo, olha lá Dá pra ver? Não sei Olha aqui, ó Ai, Titiquinho Titiquinho Vai ver essa pintura Ai, Titico Cadê? Cadê? Dá pra ver que ela tem? Ai Meu Deus Que crede Oi 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 Ai Oi Está cantando É, candidate Ai Que legal Ai Que legal Que legal Quer namorar com a paypalca? Não É machinho Quer namorar com a paypalca? Ai vocês vão perguntar também das minhas futucas eu vi ali o cachorrinho fiquei com saudade dos meus futucos safados elas ficaram com a tia Edna aí a minha tia toda hora manda vídeo aí fala oi meninas, dá oi pra mamãe meninas ficou com ela tá cuidando bem certinho delas meus amores, ela ficou com a creche porque a Lilica também ficou e a Jade, siga o cachorro eu falei, tia, confere sempre conta, 1, 2, 3, 4, 5 ela manda os vídeos, 1, 2 a 3 tá ali embaixo 4 e a 5 aqui em cima ó lá, bora lá já já teve as pessoas indo, ó todo mundo aí já, ó ó, ó, ó segura, ela tá morrendo de medo segura atenção na paisagem ó aí sim ele pula muito gostou, pereirão? pereirão! pereirão! ó ó ó ó é, olha um pouquinho, né? Tá parou Olha o pai, olha o pai, vira o Titanic Vai, irmão, Titanic Olha o Titanic Vai, irmão, Titanic Tita virando Tita virando Tita virando Tira agora, Rivaldo ßh 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 Ó, agora parou Aí se quiser andar aqui ó Ó, tem uma praia aqui ó ßh Burra pai Pula pereirão Pula pereirão O pai e o Hugo foram na frente É o maior tranco Agora é aqui Olha, eles estão lá nadando Tá vendo? E a gente tá aqui numa ilha Olha que legal Tá com umas manchinhas de água Ah, eu acho que meu celular molhou Ixi, molhou Era só por fora, molhou o plastiquinho, sabe? Olha ele aqui, ó Que da hora É uma delícia É muito emocionante Meu coração ficou acelerado de alegria Minha mãe gritou tanto Que amanhã ela vai estar rouca Agora ele vai lá pro alto mar Ai meu Deus Ele vai tomar vários caldos Ele volta que eu tô com medo Não, tá bom É, cadê teu celular? Deixa eu segurar Isso não derruba? Não Pode confiar É, cadê minha mãe Onde é que eu tô com medo É, cadê minha mãe É, cadê minha mãe É, cadê minha mãe É, cadê minha mãe Come in real soon Yeah, I'll be coming Come in real soon Come dad The space is back Now it's going to turn Everyone is safe Look, it's going to turn Be careful It's going to go near the trees Ah, okay Always hide Where the streets are paved with gold And no one ever gets old I'll be longing for that day Till you come Take me home California, California Here I come Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Take me home Take me home Foram muitas emoções Gente, agora a gente veio aqui, ó Tá vendo que é tipo um lago, né, mãe? Ó, mó legal Vou mostrar pra vocês Da hora A gente vai fazer a trilha, tá vendo? Ó, eles estão atravessando ali, ó Pelo lago, sabe? Olha só, que legal Nossa, muito bonito, ó O Gu tá ali O Gu gravou um vídeo mó legal Eu vou colocar até aqui Vai ser com a câmera em pé Mas não tem problema não Que ele tava bem na frente Aí saiu a mãe atrás O pessoal atrás Todo mundo gritando, ó Eu não conseguia muito virar a frontal Porque com aquele negócio Eu vou ver Vou mostrar pra vocês Eu comprei uma proteção Aí fica ruim de apertar Agora a gente vai atravessar aqui, ó Esse laguinho Bem geladinho Vai afundando, ó É de água doce Ui! Ele afunda, né? Pera aí Tem umas bolotinhas no... No chão, não é? É Não, não Agora tá subindo, ó Morrinho Ó, mó bonito E vai fazer um piquenique legal Né? Piquenique mesmo Tá com as crianças Aproveita legal Da hora Ó, deixa eu colocar na grande ocular Ó O celular sai melhor do que com E aí, Igor Tá gostando do passeio, Igor? Tá ótimo Foi radical agora, hein? Gostei pra caramba Depois passa os vídeos lá, Igor Que tu gravou frontal A gente gritando Vou passar pra vocês Só saem os gritos da mãe Aaaaah Só o meu, né, Brinha? Só o meu Só eu que grito Tinha um menininho Que ele tava colocando terror, né, gente? Ele, ó Agora vai virar E vai vir um monte de outro E depois eu vou soltar vocês Lá no alto ar E minha mãe, aaaaah Meu Deus E eu fiquei com a marca da pulseira, ó Aqui Nossa, ele vai estar bem vermelhinho É bom que eu fico bem Ó, bronzeada Ó, agora Vamos começar a trilha O pai já tá pegando água ali, ó Pra beber Água mineral Água mineral Ó, tem até uma placa aqui Bora lá Vamos subir Ó, tem uma escadinha aqui, ó Escadinha natural, ó Olha, o caminho é ótimo Ah, é mó bom o caminho Não é preciso de chinelo Eu coloquei o chinelo É, ó Tranquilo Isso aqui é o quê? Olha, que legal É uma casa Ó É uma casa chique É uma casa chique É uma casa não, não é uma casa Vai pra aquelas casas que nós temos É boa Eu acho que é aquelas casas que dá pra frente pra praia, mãe Que a gente tava vendo É É boa É boa a água da bica? É boa? É boa? Geladinha Descobri channels Descobri channels Nossa Nossa, água mineral Parece de galão É mesmo Parece de galão Caramba Tá velho Na volta Na volta a gente enche mais Se soubesse trazer aquele galão Né? Que a gente tinha Calma Calma Aí Boa, né? Ó, é aqui que pega? É Direto da fonte Ó Ela é geladinha a água Geladinha Melhor que aquela água que a gente compra É Ó, que legal Tá um pouquinho garuando Mas é bom que refresca Aqui é a prainha, ó Ó Ó Que delícia Uma prainha Ó Legal Estamos chegando, estamos chegando Meia hora Teve uma mulher que falou A mulher lá do Banana Boat Falou que é meia horinha E realmente é meia horinha Estou rodando a pedra Ê Você tem que pôr o chinelo Eu coloquei o chinelo Tem umas pedrinhas Tem umas pedrinhas Vamos colocar o chinelo É cogumelo mesmo? É É Não é um brinquedo de cachorro não, pai? Não, é um cogumelo É um cogumelinho Bonitinho Parece aqueles ossinhos de cachorro Uma espécie de cogumelo Será que é perigoso? Olha, gente Que linda Tá um pouquinho chovendo Tem que torcer pra não vir trovão Tá valendo a pena Tem uma casinha ali, ó Olha só, que linda Tem um barco ali de passeio pro pessoal Ó Será que mora a gente nessa casinha? Não, não Para colocar água Colocar água encanada Colocar água encanada, né? Acho que então mora Ó Olha só, o pier é ali, tá vendo? Ó, a gente vai terminar tudo. É esse aqui ou aquele lá? Não, a gente vai descobrir já já. Não sei. Não, é aqui mesmo. É aqui, ó. É, o menino me falou que era aqui? É aqui. Aí a gente anda lá, gente. Bora lá. A gente andou muito. Olha lá a praia. Dá nem pra ver mais areia lá. A gente tava lá. Tem umas casas aqui top, hein? Mas se as pessoas irem no mercado, eu acho que tem que ir de barco ou de lancha. É caminhadinha pela trilha, né? Tem umas lanchas lá, ó. Tá vendo? Aham. Ó, caminhando, ó. Ó lá, uma cobra. Ó lá, ó lá, ó lá. Caminhando. Ó lá a cobra. Vem pra lá daqui, ó. Vem cá. Vem cá. Ó lá ela. É caminhada. Essa cobra nem vejo nada. Ó lá, ó lá, ó lá. Enorme. Ela morde não, né? Não é caminhada. Ela só... Ela morde, mas... É vermelada. Ó, chegou no pier, ó. Tá vendo, ó. Que legal. Dá pra subir mais lá, ó. Só que a gente só veio até aqui. O nosso foco é o pier. O pai quer subir mais. Viu o meu pai, ele fica até amanhã subindo. Ele gosta. É o quê? É o quê? A bricó da praia. A bricó da praia. Tipo cuca, né? Mas é amarelo, tá vendo? Não tá aqui, ó. Nossa, que gostoso. Fizeram umas coisinhas aqui, ó. De pedra. Fiquei pra pescar, pra pescar alvaro de jovem. Ah, é? Esses buraquinhos? Ah, legal. Resolveram. Vamos andar mais um pouco. Então, bora lá subir mais um pouco. Não, vai na trinta aqui, ó. Não, vai na trinta aqui, ó. Ó, aqui é tipo uma cachoeira, ó. Que legal. Mini cachoeira, né? Tem umas maiores lá pra cima. Só que a gente vai voltar porque já tá ficando tarde. Ó, aí desce pra cá. Lá, aí vai lá pro mar. Ó, o pai que gosta de cachoeira, ó. Aproveitando a cachoeira de Ubatuba. Aproveitando a cachoeira de Ubatuba. Ó, minha. Uma delícia. Ó, agora a gente vai voltar porque tá trovejando. Aí a gente tá com medo. Bora. Bora, bora. Muito legal. Vamos embora. Aproveitou a cachoeira. Se ele não viesse nessa cachoeira, ele ia ficar aguado. Aproveitou a cachoeira, ó. Aproveitou a cachoeira, ó. Aproveitou a cachoeira, ó. Aproveitou a cachoeira, ó. Ó, na, 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 na. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Ó, na, na, na. I don't know what I could say to convince you to hang around, when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself. Cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing. And playing. And waiting around. It's a shame that my hands start shaking. All of the time when you're around me. But this time, this time. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, na, 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 na. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, na, na, na. God, I'm sick of this waiting. You caught me going crazy tonight. So why? So why? Why don't you come on over and be my somebody to love. Somebody to love, somebody to love, somebody to love, somebody. I need somebody. Maravilhosa. Agora a gente vai almoçar. Já tô até guardando as coisas aqui, ó. Da bolsa, né? Já tô separando tudo pra não esquecer. Fechou lá, mãe? Fechei. Então, parte pra almoçar? Vamos, vamos almoçar. Ó, tô bem queimada. Que bom que eu fico corada, nem precisei passar a blush, ó. Tô corada natural, ó. A praia me corou. Vamos lá. Já pegou as coisas aqui, Éder? Então vou fechar. Mó sorte, ó. Aproveitamos bem agora. Bem pertinho da hora, bem pertinho da hora de ir embora. Chuvinha, ó. Aqui na piscina. Ó, que delícia. A gente, pra não pegar a chuva, tem que dar a volta. Ah, é mesmo? Tem que pular, mãe, ó. Tem a coisinha aqui, ó. Não molha não, ó. Olha aí. Já andamos bastante. Quantos quilômetros a gente andou naquela trilha? Eu acho que dá uns três pra ir, três pra ir, foram seis quilômetros. Seis quilômetros a gente andou? Eu acho que dá uns três pra ir, que eles vão voltar. Uma última refeição e eu vou ficar com saudade. Lugar maravilhoso, comida top, dá até água na boca, né? Recomendo, hein? Pode vir que tá tudo embora. Recomendo, mãe? Dez. Dez. Não, mil, mil. O cardápio de hoje é arroz branco, feijão carioca, farofa, lasanha bolonhesa, frango assado, peixe a molho de alcaparras, purê de batata, nuggets de frango, copo anata mista e arroz colorido com camarão. Ó, gente, saladas, torta. Essa torta é uma delícia. Olha, pudim de chocolate, Éder. Eu acho que é brigadeirão. É brigadeirão. É. Ó, maionese. Aqui, ó, melão, tomate, beterraba, farofinha. Ó, eu tô com vontade de comer esse arroz aqui, ó, arroz colorido com camarão. Ó, arroz branco, purêzinho de batata, feijão. Tudo quentinho, ó, tá até saindo a fumacinha. No pratinho primeiro, ó, só salada separada e depois eu coloco a comida no outro prato. Olha que delícia na brecha. A lasanha aqui, ó. Que delícia. Ó, a lasanha. Nossa, que top. Ó, o peixinho com alcaparras. Almocinho de domingo caprichado. Ó, a fumacinha saindo, ó. Tudo fresquinho, cardápio variado. Vocês viram, né? Eu mostrei pra vocês. É, cada dia no almoço, na janta, tem um cardápio diferente pra vocês aproveitarem bem. Ó, delícia. Ó, que lindo o prato da mãe. Bem variado, ó. Frango assado. Ó o meu, eu peguei esse arroz aqui, ó, com camarão, lasanha. Aí eu peguei um refogado aqui, purê de batata aqui, ó, saladas. Sobremesa aqui, ó. Que delícia. Ó o pai ali, já. A do Ed aqui, o Ed pra eu pegar refrigerante. Chegamos em casa. E agora uma pizza. Não é não, né? Duas pizzas, gente, ó. Essa daqui é de quatro queijos com paulista. E essa daqui é de mussarela, ó. E cadê os futucos? Um futucos tá aqui, dois futucos. Cadê o outro futucos? Três. Cadê os outros dois? Quatro. Cadê a pequenininha, a fuleiragem? Cadê a fuleiragem? Cinco. A gente saiu de lá, era quatro horas. Aí chegamos aqui, era nove horas. Foi um pouquinho mais longo, porque tava neblina, tava chuva, né? Trânsito. Trânsito, mas graças a Deus, ó, a gente chegou. Foi maravilhoso o passeio. Nossa, é me esquecido. Muito bom, né? Perfeito. Perfeito. Ótimo. 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 Ótimo, rapá. O que é isso?